A literatura infantil brasileira já ganhou três vezes o Hans Christian Andersen, uma espécie de prêmio Nobel do gênero, e é dona de um terço do mercado nacional de livros. Literatura infantil não é mais coisa de criança. Se você fizer uma literatura infantil específica para crianças, ela é um livro didático. Que a criança seja capaz de se apaixonar ou de se identificar, mas que não interesse a adultos, para mim isso não interessa. Como escritor, estou fora disso aí. Eu vou sempre fazer um livro que também possa interessar o adulto de alguma forma. Através do livro você pode conhecer diversas culturas, né? A maior globalização é o livro. Um livro didático é um livro que não tem contradição nenhuma, senão ele não vai ensinar. Ele tem que ser coerente, ele tem que ser... Justamente é isso que a literatura infantil, adulta, ou qualquer literatura que você queira, no meu modo de ver, tem que fugir. Legenda por Sônia Ruberti